Olá, seja bem-vindo ao canal da Psiquiatria, educação de qualidade para a população. A entrevista agora é com o doutor Hammer Palhares, ele é médico-psiquiatra, é doutor em medicina pela Unifesp, estudioso na área de dependência química. Nós vamos falar hoje sobre tabagismo. O tabagismo, Hammer, em qualquer época da vida que ele se inicia, quer seja ainda mais novo ou mais velho, quais são os males que realmente ele leva para a saúde da população? Olha, essa é uma questão importante e talvez nós alongássemos aqui por horas falando dos males do tabagismo. O importante falar, de uma forma breve, é que na maioria das vezes o tabagismo começa na adolescência. Então, para você ter uma ideia, a prevalência, ou seja, a frequência com que as pessoas consomem o cigarro aos 18, 19 anos, já é a mesma da idade adulta. Então, se aprende na adolescência. E quais são os males que o tabagismo leva? Enfim, as pessoas sabem do grande risco de doenças cardiovasculares, aumento do risco de câncer, estamos com uma série de patologias que causam. Mas o que é importante falar? Que há uma redução da expectativa de vida muito significativa com o tabagismo. Para você ter uma ideia, quem é tabagista durante a vida toda tem uma redução média de aproximadamente 6 a 10 anos de expectativa de vida. Ou seja, a pessoa vai viver menos e no final da vida vai ter uma queda significativa de qualidade de vida. Por outro lado, também é verdade que uma vez tratado, e hoje existem tratamentos bastante eficazes, tanto do ponto de vista de psicoterapias, ou seja, tratamento psicológico, quanto de medicamentos, essa redução de qualidade de vida e de expectativa de vida pode ser evitada. Então, por isso que é importante que as pessoas busquem tratamento, em termos de aconselhamento, psicoterapia e farmacoterapia, medicamentos para que consigam parar de fumar e que assim tenham menos repercussões relacionadas ao tabaco. Muito obrigado, doutor Hamer. É importante falar que cessar o tabagismo é essencial, porque o tabagismo é a maior causa evitável de morte no mundo. Então, a hora de parar é agora, não é amanhã, não é segunda-feira, é hoje. Este é o canal da psiquiatria com mais uma entrevista de qualidade. Compartilhe e divulgue, porque a população precisa dessas informações. Obrigado.